Então, pneu baratinho dessas bikes urbanas, o pessoal que fica indo trabalhar com a bike, sabe, monarque. Mas que pra eles é muito útil. Velho, eu dei pra um cara esses dias aí, eu já tinha te bloqueado no Instagram. Nossa, ele me bloqueou, cara. Eu botei o pneu lá, velho. O cara falou, não acredito. A escravida dele, velho. Aí eu botei o pneu e o cara, não é esse pneu mesmo, serve, a minha serve. Aí eu fui, peguei uma cesta básica, botei lá pra ele. O cara morava numa casa de lona, Léo. O cara ficou feliz. Incrível, velho. E vai ser, nós temos só mais 24 dias pela frente. Pra continuar fazendo essas ações aí que você começou a, sei lá, alguns meses atrás. Aqui é um capacete pro Andrei. Eu acho que é só acertar a pulga, sabe por quê? Que história bonita. Meu Deus, velho, que bom te encontrar aqui, meu velho. A honra é minha, mas a gente vai sempre contar ao seu lado, velho. Eu fiquei só uma hora e meia no sol do Nordeste. No meio do mato, esperando pra fazer uma surpresa pra você. E aí, só tive dois spoilers, né? Eu achei que ninguém sabia. Dois spoilers chegaram no C. Léozão, me conta aí, velho. Como é que tá a programação da viagem? Ó, falando especificamente do projeto Cabral e Chuí, a gente tá atrasado no que diz respeito ao recorde. Esse, todo mundo sabe que é um dos meus objetivos. Tem vários outros, o KM Solidário é um deles. Mas falando do recorde, em específico que eu tô atrasado. Hoje tem 23 dias que começou. E eu quero fazer em 44 dias. Em tese, ontem, que foi o 22º dia, tá na metade do tempo. Eu teria que estar no quilômetro 5.000. E eu não estou no quilômetro 5.000. Eu tô no 4.700, 4.800 mais ou menos. Então, eu tô atrasado em torno de 300 quilômetros. Mas isso já era previsto. A gente tá em uma região que tu tá notando pela camisa aqui. Venta muito. É impossível, cara. Você ter um bom rendimento. E eu tenho noção, eu tenho consciência de que depois de Natal, quando a gente virar à esquerda ali, descendo rumo ao Sudeste, as coisas vão melhorar e eu vou recuperar esses 300 quilômetros que tá faltando e é só alegria. Sem dúvida, essa aqui é a parte mais difícil da viagem, né, Léo? Sim, com toda certeza. Ô, Léo, e de cansaço, como é que você tá, velho? Você já fez algum pedal que te deixou sendo tão pregado? Olha, o cansaço físico, se eu falar que não estou cansado, é mentira. É lógico que eu tô cansado. Mas, o meu maior problema, Brenão, é o sono, velho. Eu tô com muito sono, eu tô dormindo pouco. E aí, cara, quando chega ali por volta de nove, dez horas da noite, cara, é impressionante. Eu fico com muito sono e aí o pedal já não rende. E aí, cara, eu fico procurando lugares pra deitar. Mas, enfim, eu sei que uma hora ou outra o corpo vai se acostumar. Já era pra ter acostumado, né? Já tava final com vinte e três dias. Mas eu tenho certeza que uma hora ele vai se acostumar. Ou se acostumou, então rebenta a boca do balão, meu filho. Mas, pera, me conta, você tá pedalando de que horas a que horas, velho? É, então, eu sou muito preguiçoso pra começar a pedalar, essa que é a verdade. Eu geralmente começo a pedalar em torno de sete, oito horas. Mas não é que é preguiçoso, é porque eu dou tarde e aí acaba que eu acordo tarde também. Talvez eu pudesse fazer uma estratégia diferente. Eu tentei fazer isso, na verdade, mas o organismo não aceitou. Eu tentei fazer o seguinte, ó, dormir de dia por volta de dez horas da manhã até quatro da tarde por causa do sol. É, aproveitar essa manhã pra dormir e aí pedalar o máximo possível durante a noite. Eu tentei fazer isso, mas não deu certo. Primeiro que eu não consegui dormir. E aí, acabou que eu não dormi o horário que eu tinha programado pra dormir de dez nas quatro da tarde. E aí, quando eu não tinha que dormir a noite, acabou que deu sono e eu dormi. Então, acabou que virou foi uma bagunça, velho. Esse negócio de mudar as regras do jogo quando o jogo já tá acontecendo, é furada. Então, eu só tô indo. não tô mais com esse negócio de estratégia, eu só tô indo. Enquanto eu tiver energia pra pedalar, eu tô pedalando. E quando eu canso, eu paro no meio da estrada. Eu quero saber o seguinte, Léo, você chega de noite, vai pra casa dos outros e fica fazendo resenha, né? A galera não te deixa dormir, né? Porque todo mundo trocando ideia com você, você fica até tarde no rolê, né? É, não, mas acaba que isso, apesar de que algumas pessoas acham que isso pode atrapalhar, ah, velho, você tá resenhando demais, você tá programando demais. Mas, não, isso, isso pra mim é bom, ô, Brinão, um desafio de 40 dias, velho, você se isolar, ficou coisa muito monótona e você entra e, cara, você fica, fica louco. Então, é bom ter essas distrações, essas resenhas, esse encontro com, com os seguidores, porque vai, é, te distrair. e, por certeza, isso aí vai ser benéfico pra, pra você dar continuidade aí às pedaladas, afinal, é um projeto de 44 dias, macho. Então, eu tenho que resenhar, velho. Tem que resenhar, você tá certão, Léo. Bom, beleza, já me convenceu. E no mais, velho, alimentação, tá indo certo, tá indo tudo bem? Macho, vou te falar um negócio. Dica do Léo, dica do Léo. Gente, quando vocês forem participar de, é, de, de projetos, é, de competição, em regiões fora da que você está habituado, por exemplo, vou fazer um incredibly lá no Peru. Macho, não inventa de comer coisas que está, é, fora do teu cotidiano. Não inventa de comer coisas que você não está acostumado. Sabe por quê? Pode dar ruim. E hoje, Bruno, eu comi um negócio ali, uma comida típica, e cara, justamente hoje, velho, foi o único dia, me deu um troço na barriga, velho. Cara, eu dei uma bad, aí eu já parei ali, velho, ali atrás, ali, e, bom, já sabe o que aconteceu, né? Léozão, sei, velho, é o que a gente comenta, a mesma coisa, tá rolando o tour de France agora, são 21 dias de corrida, os caras não andam nem um terço do que você anda, eles andam 3 mil quilômetros, você vai andar 10, isso é muito maior do que os caras de lá, mas, a gente comenta, difícil é o cara não ter um dia ruim, mesmo o campeão, até o campeão, ele sempre tem um dia ruim, é verdade, engraçado, curioso, é quando não tem, aí é que a gente começa a achar esquisito, enquanto ele não tiver um dia duro, é perigoso o dia duro dele, sei lá, nos últimos, e aí ele terá a camisa amarela, é verdade, camisa amarela que você já está desfilando desde o começo, é coincidência, só providência divina, de camisa amarela, bem lembrado, muito bom, muito bom, mas é isso, cara, cara, tá massa, eu e o Lovário gastando 3 dias pra chegar aqui, que massa, eu tô feliz demais, e o engraçado, não sei se você já observou, Brenão, nos grandes, isso aqui é importante, Brenão, nos grandes momentos, não, isso aqui é importante, que eu vou falar agora, falei que eu tô feliz com a tua presença aqui, né, tu tava me enrolando, dizendo que tava no meio do projeto, bababá, bababá, falei, esse cara tá com um caô pra cima de mim, mas, você já parou pra observar, que nos grandes momentos, da minha vida, no que diz respeito à bicicleta, digamos que assim, nos projetos mais importantes, do Leo Pedalando Todo Mundo, você, quase sempre, estava lá, no Inca de Vais, no Inca de Vais, eu estava, no negócio da Assis lá, na, na, quando a Assis me adotou, lá, no Inca de Vais, no Inca de Vais, tu tava lá, no Cabo Araí, Juiz, no Cabo Araí eu tô, velho, eu fui todas, Leozão, a viagem, a viagem sua, Nil do Cassio, e Lidogão, tu tava lá, aquela viagem foi máxima, o Leo, eu assisti esses dias, essa viagem sua lá, pra Copa Internacional Inca de Vais, Arachá, irmão, é emocionante, velho, você viu de novo, você viu um vídeo que você editou, é, de novo, velho, aquele foi o projeto que eu mais gostei de fazer, eu assisto ele, é o meu melhor vídeo, é o melhor que o vídeo que eu fiz pro Inca de Vais, cara, que doido, eu achei aquilo fantástico, velho, que a gente fez naquele dia, 380, aí depois você foi reconhecer o percurso, e no dia seguinte você fez a prova, pegou o segundo lugar, foi, foi muito louco, e tem ali, tem também o vídeo da entrevista, do dia que você conheceu o Nildo, e conheceu o Henrique, que não sabia que o Henrique era o dono da Assis, não sabia nada, se pelo menos, se eu soubesse, pra onde ir tiraram uma fotinho com ele, eu não sabia, você tirou, gravou tal vídeo, tá tudo lá, mas eu tirava foto específico com ele, eu não sabia que ele era o dono da Assis, mas enfim, tamo junto, você nem postou, não postei nem nada, cara, mas é massa, velho, eu tô feliz demais, meu nome, e cara, é isso, bora girar o pé de vela, que o Chuí tá logo ali, falta só 5.300 quilômetros, tá satisfeito com o projeto, Leozão? Tô muito satisfeito, cara, muito, muito satisfeito, tá animado pra ir até lá na frente? Demais, eu tô animado demais, porque não se trata, não se trata só da questão pessoal, né, eu acho que um projeto como esse, tão grandioso, se eu fosse priorizar só o lado do pessoal, eu acho que seria egoísmo da minha parte, né, o que que adiantaria você atravessar o Brasil de ponta a ponta, é, atravessar mais rápido o Brasil de ponta a ponta, e ninguém ficar sabendo, eu não engajar ninguém nesse projeto, eu acho que não tinha muito sentido, então eu tô muito contente, várias empresas envolvidas, várias pessoas envolvidas, é isso que vocês tão fazendo, véi, você tá louco, véi, você saiu da sua casa a 3 mil quilômetros de distância, você tá aqui por causa, sem me vangloriar, mas por causa de mim, pô, não é? É, é total com você, não é? Isso é muito louco, ainda tem aquela questão lá social, do KM Solidário, véi, é, eu pedalo e você doa, a galera, os seguidores, que vale ressaltar, é você que faz o negócio acontecer, então, véi, eu tô, você acha que eu tô feliz? eu conheço a cara, Léo, eu conheço, ô galera, só pra deixar bem claro, assim, uma coisa que a gente já explicou em stories, tal, o que nós estamos fazendo aqui, não é dar apoio pra essa viagem do Léo, pro projeto dele, não é nenhum tipo de apoio, pelo contrário, o combinado é, a gente nem encosta no Léo, é verdade, a gente nem pagar o almoço dele, a gente não vai pagar, não tem nada disso, o Léo tá totalmente autossuficiente, é verdade, o que a gente vai fazer é, pegar o cartão de crédito do Léo, passar lá no atacadão, comprar a cesta básica, e a gente vai no carro, distribuindo essas cestas básicas, um projeto que eu aprendi a fazer lá em Belo Horizonte, na madrugada sem fome, e aí depois eu vi que eu poderia ajudar as bicicletas, que tinham no meio do caminho, então nós trouxemos também capacete de bicicleta, que a Raiwan mandou, a Levorim mandou uns pneus, então, pneu baratinho dessas bikes urbanas, o pessoal que fica indo trabalhar com a bike, sabe, Monarch, mas que pra eles é muito útil, velho, eu dei pra um cara esses dias aí, eu já tinha te bloqueado no Instagram, nossa, você me bloqueou, eu botei o pneu lá, velho, o cara falou, não acredito, a bicicleta dele, velhaca, aí eu botei o pneu, e o cara não é esse pneu mesmo, serve, a minha serve, aí eu fui, peguei uma cesta básica, botei lá pra ele, o cara morava na casa de lona, Léo, o cara ficou feliz, incrível, velho, e vai ser, nós temos só mais 24 dias pela frente, pra continuar fazendo essas ações aí, que você começou a, sei lá, alguns meses atrás, cara, muito massa, só felicidade, e olha a adrenalina, olha, é perigoso, Léo, é perigoso, cara, é, é, é perigoso, mas, vale a pena, eu faria de novo, de novo, de novo, de novo, enfim, é, Brinão, o que nessa vida, que não é perigoso? Olha, ficar em casa, não é não, mas, você não vai usufruir, de uma paisagem dessa, de pessoas, enfim, então, cara, eu prefiro não ficar em casa, lá no sofá, e o Dogram, se você falar isso no Dogram, ele vai te puxar da orelha, bora sair do sofá, meu filho, bora sair do sofá, eu falei uma bobagem aqui, eu acho que a coisa mais perigosa que existe, é ficar em casa, exatamente, é o oposto que você falou, o mais perigoso é você ficar em casa, é isso aí, e acabar gostando, e acabar gostando, eu acho que nós vamos fazer uma resenha dessa a cada três dias, para fazer um vídeo assim, eu vou postar um vídeo desse, pessoal, muito obrigado, esse foi um entrevista pedalando, e vão ter vários por aqui, galera, mandem forças, porque o Léo vai bater esse recorde, e nós vamos distribuir cesta básica, capacete, pneu, bicicleta, para o Brasil inteiro, chocolate para a molecada, guarda o meu chocolate, guarda o meu chocolate, tem uma caixa ali, é das crianças, Léo, valeu, não pode ter apoio, não pode ter apoio, eu vou ter que comprar, história bonita, e vocês vão até o final, vamos, e vai ver que tem umas horas, que a gente vai ficar com essa aí, até Natal, é isso de lá, é, No bagageiro aqui? No bagageiro a gente tem um trabalho, eu não trabalhei com o mecânico, não deu não. É com essa bairro que vocês andam os dois juntos? É com essa daqui. Desde quando vocês começaram a andar junto assim? Rapaz, desde sempre que a gente anda.